Feliz, sabe que é uma surpresa pra você? Eu tô ansiosa, tira logo, posso tirar? Não, calma, calma Eu vou tirar a questão do bagazinho Tcharam! Olha o que eu trouxe pra você Pra mim! Presidente, linda, né? Eu sabia que eu ia ficar feliz Olha, olha a chave Calma, calma É só um documento, já pedi pro rapaz trabalho pra mim pra fazer assim Tá, só um segundo O que o Paulo tá fazendo em cima do meu carro com essa menina? Gostei da ideia Gostei da ideia? Claro, com um carrão desse Claro, a gente vai passear com esse carro pra você quiser Até pra ir pra minha casa, por exemplo É isso? Deixa eu te falar Eu tô precisando de dinheiro pra fazer umas compras Arrumar meu cabelo pra você Fazer minha unha Faz isso aqui, ó Calma, calma Em casa Fazer aquele Uma coisa gostosa Que só você sabe fazer Né? A minha irmã tá vindo Se esconde Sabrina Landa fazendo na frente do carro Tirando o corpo Sim, um carro lendo desse, né? Tô doida É de quem que é esse carro? Da vizinha Eu acho que é da vizinha, né? Lendo, né? Você nem pediu mais pra foto? E se você pediu agora? Precisa, Sabrina Ai, quase não E essa roupa, Sabrina? Você não vai trocar de roupa? A gente já tá atrasada pra aula da faculdade Trocar de roupa e colocar uma roupa igual a sua? Por isso que você não arruma namorado Sabrina, é faculdade Faculdade Problema da faculdade Eu, hein? Por causa de faculdade Vou ter que andar feia igual você? Tá bom, é boema, então Não, calma Por aqui Busca minha mochila, por favor É que eu já tô atrasada Tá pra lá Sai Irmã, por pouco, viu? Se bem que eu gosto dessas aventuras Ah, mas ele vai ter que me explicar isso Tintim por tintim A gente pode se ver hoje mais tarde O que você acha? É tudo que eu queria Vamos ser felizes Ainda mais com esse carro A gente vai passear bastante Não é isso? A minha irmã tá voltando Não, tá voltando Não Vamos, Sabrina, a mochila Vamos Obrigada, irmã É, eu vim aqui trazer o livro pra ela Sabrina Ele é tio De uma amiga minha Amiga Eu? Pois Mas eu conheço todas as suas amigas Sabrina Em todos os estilos dela E não conheço ele A gente tá atrasada Melhor a gente ir É É Tá Acule pra ir, né? Obrigada Tá bom, senhor? Nada, meu amor Tchau Eu posso saber O que o senhor tá fazendo aqui Se era pra você pegar um monte de documento que era pra assinar? Não, mas eu já fui Já fiz tudo isso Já cai do documento? Já tá lá no escritório Já deixei tudo lá Tudo prontinho Inclusive aquele terreno Lembra aquele terreno que ele te queria comprar? Tudo resolvido Tá resolvido? Tá resolvido Tá aí, por que que tinha um monte de menina aqui em volta do carro De cima do carro Igual poleiro? Mas é, isso acontece, sabe? São umas meninas Dizem que eu conheço Que é filha de um amigo meu Filha de um outro amigo Aí vira esse carrão O que que eles fizeram? Posso tirar a foto? Não tem foto Sempre faria a mesma coisa? Me pediram pra tirar foto com o carro Claro Com o carrão desse Com a menina Já não vai querer tirar foto Diz pra mim Essa história tá bem mal contada Nada E olha, tá tudo resolvido Fica tranquilo Sabe que eu resolvo tudo Tudo pra você Tá Tá, é o seguinte Tá Entrega lá esse dinheiro logo pra entrar nos terrenos Tem que devolver pro cara E traz contato Os contratos pra mim assinados Ah, tá Eu tenho que trazer Não posso esperar mais, entendeu? Tá no último dia já Hoje é sexta-feira Vai virar pra segunda só Eu vou pegar Eu vou pegar no escritório E leva pra você Tá, tá bom? Tá bom, patrão Tá muito mal contado Tem alguma coisa errada Ah, minha menina Ah, eu vou falar com ela Eu vou pegar no escritório Eu vou pegar no escritório Obrigado.